O lançamento foi na Casa de Chás, no Parque do Bairro Industrial. A quarta edição da campanha Nossa Gente Aquecida será realizada nos dias 12 e 13 de maio, este ano com mudança na forma de coleta. Não serão montados pontos de arrecadação, a exemplo de anos anteriores. Nós vamos ter ônibus pela cidade toda durante dois dias. Esse ônibus vai estar todo adesivado, vai ter pessoas dentro do ônibus que vão estar descendo, vão estar pegando aquela doação lá naquele cantinho onde as pessoas não têm condição de ir levar. Nós vamos lá buscar. A campanha do agasalho é realizada todos os anos em Francisco Beltrão com o objetivo de arrecadar donativos que são repassados a famílias em vulnerabilidade social através da Secretaria de Assistência Social. No ano passado a gente atendeu em torno de 2.500 famílias, somando e levando 10, 15 peças cada uma. É um montante bem grande, faz uma diferença. Todos os donativos são bem-vindos, mas o pedido em especial é para roupas masculinas. Faço as doações, os homens doem mais, há muita falta de roupa masculina, roupa de criança. Então eu tenho certeza que essa campanha mexe com as pessoas.